E a partir de hoje há novos preços dos combustíveis, a guerra na Ucrânia fez disparar os combustíveis, a redução aplicada pela ARM deixou os utentes satisfeitos. A nova tabela que entrou em vigor desde a meia-noite desta segunda-feira estabelece que a gasolina passa a ser vendida por 166,60 escudos litro, o petróleo a 179,40. No tocante a estes valores de redução nos preços de combustíveis para viaturas, para já há alguma satisfação no saio dos utentes. O gasólio normal passou a custar menos, ou seja, 170,10 escudos litro. O gasólio para a eletricidade está agora a 161,10 escudos litro. E o gasólio para a marinha a 135,70 escudos litro. O gasólio é bom, de preço que ia muda, e para a morte que não tinha tempo também que estava com o preço exagerado. E o que é exagerado? É mais ou menos, por causa de... Existe um bocadinho, mas não tanto. Mas às vezes essa desce, essa subi mais do que diz, normalmente. Mas se me existe assim, eu não fico mais contente. De maneira que de xilindra, eles me dão um pouco de queda, os assais exageraram demais. Que até nos afrontaram, pronto. Bom, tendo que estar na vista, já dão um pulinho para baixo. Infelizmente, a situação está complicada. Já nós que temos caro, o dinheiro é pouco, é que está mudando. Já tudo cozido, subi, pelo menos alguma coisa te ajuda. Para ir de xilindra. Para ir de xilindra, para ir de xilindra, só subir. Para ir de xilindra, para ir de xilindra, para ir de xilindra ainda. Já te dá uma ajuda, não é? Já te dá uma ajuda, sim. O gás botano, pelo seu turno, passa a ser vendido a granel por 153,80, sendo que as garrafas de 3 quilos passam a custar 438 escudos, as de 6,923 escudos, as de 12,5 quilos a 1.992 escudos e as de 55 a 8.458 escudos. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia informou que foi retomada a aplicação da taxa de manutenção rodoviária. A nova tabela de preço dos combustíveis vigora até o dia 31 de agosto.